Boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV, hoje com um ligeiro atraso devido a problemas técnicos agora resolvidos. Trazemos hoje a debate, a notícia que marca o dia. O governo acaba de assinar o aditamento ao contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Carga Interilhas. Uma iniciativa que, entre outros, de acordo com a minuta do aditamento ao contrato no boletim oficial, envolvidos mais de três anos, sobre o início da atividade concessionada e, em resultado da experiência deste período, visa proceder ao ajustamento de algumas regras do contrato, tendo em vista a adequação dos meios à satisfação das necessidades das populações e ao cumprimento das obrigações de serviço público do transporte marítimo Interilhas em Cabo Verde, bem como à racionalização dos custos da operação. No ato da assinatura, o vice-primeiro-ministro anunciou um financiamento de 15 milhões de dólares por parte do Banco Mundial para melhorar os transportes marítimos. Um financiamento, se garante, Solavo Correia, que vai contribuir para, nos próximos tempos, os custos operacionais financeiros e meios adaptados para melhorar o nível dos serviços dos transportes marítimos. E também o ministro do Mar, Abrão Vicente, avançou que o Executivo vai poder, com este financiamento, colocar barcos ao serviço da concessão a preços razoáveis e fazer com que, de facto, a concessão seja sustentável a médio e longo prazos, estratégia que o mesmo considera benéfica também para o setor privado. O Estado vai pagar anualmente 727.749.000 escudos, cerca de 6,6 milhões de euros, à CV Interilhas, concessionária do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas de Passageiros e Cargas, segundo a revisão ao contrato de concessão, que entrou hoje em vigor. Na linha da assinatura deste aditamento, a CV Interilhas foi avançando a atualização das tarifas a partir também desta quinta-feira. O governo já disse que vai exigir da CV Interilhas rigor no cumprimento das rotas e nos horários estabelecidos, visando garantir serviços de qualidade aos cidadãos. São hoje os nossos convidados o deputado Celso Ribeiro, aqui conosco em estúdio, em representação do Grupo Parlamentar do MPD, a quem cumprimentamos e agradecemos uma vez mais pela presença no em-debate. O deputado João do Carmo, em representação do Grupo Parlamentar do PAICV, e também António Monteiro, em representação dos deputados da UCIT, ambos que entram a partir da plataforma Google Meet, em São Vicente. E hoje nós começamos precisamente pelo PAICV. Deputado João do Carmo, boa noite, seja bem-vindo. Temos agora o aditamento ao contrato de concessão de serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga interilhas. O governo afirma que este aditamento ao contrato de concessão é prova de confiança na concessionária. Que olhar lança o PAICV sobre o conteúdo deste aditamento? Havia outro caminho a seguir pelo governo? As condições estão agora reunidas para, de facto, termos uma melhor prestação do serviço público de transportes marítimos, para mais previsibilidade e segurança? Sr. Jornalista, também gostaria de cumprimentar os colegas do painel e os técnicos também da PCV. Um cumprimento especial aos caberianos dentro e fora do país. Pois, hoje assistimos a um ato que consideramos inconstitucional, com matérias inconstitucionais naquilo que acaba de ser assinado entre o governo e a concessionária. Eu tive o cuidado, hoje, de comparar o contrato anterior com o contrato atual. É o Word para ficar mais fácil. Sabes, Sr. Jornalista, qual a diferença dos dois contratos? A diferença não dá uma página do Word. E esta diferença é exclusiva dos direitos da concessionária. Isso é grave. O governo assina uma adenda, um novo contrato, que apresenta um conjunto de direitos à concessionária. No momento em que a concessionária não apresenta um serviço de qualidade aos caberianos. Há problemas sérios de ligação interilhas. Os caberianos estão claramente sitiados no seu próprio país. Há um aumento do valor atribuído à empresa. A empresa passa a receber mais recursos do Estado, mais recursos dos caberianos. E o serviço, de certeza absoluta, vai continuar igual ou pior. Porque temos a certeza que não há uma solução de curto prazo para o problema dos transportes marítimos em Cabo Verde. A situação é grave. Há elementos no documento que consideramos inconstitucionais. O PCV vai agir a esse nível jurídico porque consideramos que o que acaba de ser assinado entre o governo e a concessionária é lesivo ao povo caberianos. É lesivo para o bolso dos caberianos. E o governo não pode continuar a brincar com os caberianos. A única linha que funciona é a linha São Vicente, Santo Antão, São Vicente. Todas as outras linhas têm problemas sérios de previsibilidade, de pontualidade e de qualidade de serviços. A única linha que funciona em Cabo Verde é esta linha São Vicente, Santo Antão, São Vicente, Porto de Novo, São Vicente. E é preciso dizer que quando as coisas existiam, funcionavam com a regulação séria e competente, através da Agência Marítima Portuária, em 2016, havia um estudo feito pela Agência Marítima Portuária, com cenários, com regulamentos, contudo, faltando somente entrar na fase de consulta pública, o estudo concluía que a linha São Vicente, Santo Antão, São Vicente, tinha superávit e aconselhava uma redução de preço nessa linha por passageiro. Essa era a conclusão de um estudo técnico, muito bem feito pela Agência Marítima Portuária. perdemos as eleições, o MPD entrou no poder e engavotou este estudo. E estamos a assistir agora. Ontem assistimos um aumento do preço das tarifas, que é algo que eu vou continuar na próxima intervenção. Certo, muito obrigado então por esta primeira intervenção e em relação ao aumento das tarifas, falaremos um pouco, debruçaremos um pouco mais sobre esta questão um pouco mais para a frente. Agora, António Monteiro, da parte do CIT, como é que olha para este, muito boa noite, como é que olha para este aditamento ao contrato de concessão de transportes marítimos? Boa noite, Jefferson. Boa noite aos colegas do painel, o João do Carmo e o Celso. Boa noite aos nossos telespectadores, os que estão aqui em Cabo Verde e os que estão na nossa imigração, que ainda provavelmente estarão acordados. e gostaria de dizer o seguinte, é que quando se esperava que este governo tivesse a capacidade de resolver um problema, veio mostrar aos cabredianos que estão completamente sem norte. E isto é triste, é triste porque o que se espera de um governo a que tenha a capacidade política e técnica suficientemente boa para acudir a sua população, neste caso os cabredianos, quando os cabredianos mais necessitam. O governo, ao invés de resolver um problema de fundo, um problema que começou mal, um problema que desde o início mostrou aos cabredianos e principalmente a nós, da Ocite, que seria um problema do futuro, o que está a acontecer agora, o governo, ao invés de resolver esta questão, acaba por complicar. Isto, Jefferson, por uma razão muito simples. Viu-se de forma clara e inequívoca que o contrato assinado com a CV Interilhas, com a Transinsular, não deu resultados. E o governo vem agora deitar um remendo muito maior que o próprio barco que, infelizmente, está e estava a meter muita água. Neste caso, qual seria a solução? A solução era romper com o contrato. Tocorra. Romper com o contrato. Chamar os armadores cabredianos, aqueles que sempre garantiram a ligação entre as ilhas para trazerem o seu know-how, trazerem a sua dedicação, acima de tudo isto, a sua dedicação para com este povo e resolver este problema deste. Porque o governo não pode continuar a fazer de conta que as coisas estão bem. Não, não estão. Nós, os deputados da UCIT, em 2019, fomos à Procuradoria-Geral da República dizer à Procuradoria-Geral da República que o contrato assinado na altura era um contrato lesivo, leonino para os interesses de Cabo Verde. E hoje, com esta situação que nós estamos a viver, temos que dizer que a UCIT desde sempre, desde o início, teve razão. E o governo, ao vir assumir agora que vai querer trazer quatro navios, repara, quem ganhou o concurso deveria apresentar cinco navios com as características bem definidas. Não apresentou. Apresentou dois. Um, novo, é preciso dizer que é novo, mas com características que não o permitem sair da rota São Vicente-Santontão, porque não pode navegar em Mar Alto, não pode navegar em Mar Alto, e um outro, a Dona Tututa, que, infelizmente, quando veio, tinha mais idade do que aquilo que era apontado no concurso, mas os dirigentes deste país, os responsáveis deste país, fizeram como avestruz, meteram a cabeça na areia e fingiram que o navio Dona Tututa não tinha os anos que, infelizmente, tem. E tudo isto a custo de ouro, o país já pagou nestes três anos sensivelmente, três, quatro anos sensivelmente, 2.5 milhões de contos, Jefferson. 2.5 milhões de contos. Ora, isto é muito dinheiro. Nós não podemos estar a trabalhar desta forma. quem de direito deveria ter tomado posição na queixa que a Ocide fez? A Procuradoria deveria ter investigado. Ainda vai a tempo de investigar o que é que se passa com esta situação dos transportes marítimos na Cabo Verde e desafiamos que o faça, mas não o fez. Resultado, pagamos uma fortuna, não temos navios para ligar as ilhas, não temos navios para fazer transporte dos passageiros e das cargas e o povo que quer movimentar-se, o povo que quer fazer o negócio, infelizmente não o consegue. O governo, Jefferson, para terminar essa primeira intervenção, deveria repensar e vir ao público pedir desculpas aos cabrindianos por essa situação, porque o mar é a autostrada das ilhas e se um governo não consegue manter meia dúzia de navios para fazer essas indicações, este governo mostra-se incompetente e deve realmente tirar as ilações necessárias, porque aqui as coisas precisam ser bem contadas, não estão sendo bem contadas. Obrigado. Muito obrigado também por esta primeira incursão, muito boa noite, uma vez mais, deputado Celso Ribeiro a representar o MPD, o partido que sustenta o governo, portanto, está dando um modo para o debate, como é que do lado do MPD encara este ditamento ao contrato de concessão, já com estas declarações por parte do PICV, dizer que, a falar num ato inconstitucional, também a dizer que vai agir a nível jurídico e que este contrato é lesivo aos cabo-verdianos, também o CID dizer que o governo está sem norte, que não resolve o problema e que a solução seria romper o contrato, porque no mercado cabo-verdiano há quem possa garantir o serviço público de transportes marítimos. muito boa noite senhor jornalista, aproveito igualmente para cumprimentar os colegas do painel, o deputado João do Carmo e o colega e amigo Monteiro, os técnicos da televisão de cabo-verde e todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar no país e na diáspora. De facto, estamos aqui a debater uma temática extremamente importante para o desenvolvimento do país são os transportes, particularmente o transporte marítimo. Ouvindo os colegas que me antecederam, eu não posso concordar com a abordagem particularmente do colega João do Carmo quando diz que tem um estudo técnico de 2016. Eu sinceramente pedi ao colega que deixesse a terra porque de 2016 até 2019 tivemos uma situação e ignorar que de 2020 aconteceu o que aconteceu 2021 e 2022 agora mais recente ignorar todos esses factos eu penso que não estamos a querer debater de forma séria e honesta esta problemática. Nós consideramos que a política de transporte do governo e a bancada que suporta o governo que esta política provou até 2019 ser uma política com pernas para andar isto é desenhou-se uma política onde se previa a sustentabilidade dos transportes marítimos particularmente a sua previsibilidade e também a segurança. eu acho que ligar de forma eficiente e regular as ilhas entre si é o grande propósito está no programa deste governo e todos nós sabemos que exigem reformas consistentes e reformar com consistência pressupõe ter políticas de longo prazo por isso é que o governo nas suas políticas tem feito com consistência contrariamente à oposição que muita vez nos pede política com intensidade isto é momento não porque se repararmos o que é que nós recebemos quando se fala muito dos armadores nacionais não se recorre que em 2016 quando o PSV entregou o país entregou os armadores nacionais praticamente falida se analisarmos o porquê desta falência dos armadores nacionais tem a ver tudo com a própria ideologia do PSV que queria criar uma empresa estatal todos nós recordamos da origem da empresa Fast e Fair que se nós estamos a ter hoje as consequências herdamos um pouco da nascença da própria empresa Fast e Fair porque bloqueou-se os armadores nacionais foram levados forçosamente à falência e se recordamos por exemplo a empresa STM que tinha os dois navios na altura também desapareceu praticamente todos os armadores desapareceram agora a situação inverteu-se e quem não reconhecer isso é estar no mundo à parte porque paralisou o mundo inteiro a Covid-19 impactou fortemente o mundo e particularmente o setor dos transportes tanto aéreo como marítimo em 2016 só para fazer uma pequena incursão aos números o transporte marítimo entre ilhas caracterizava-se pela reduzida frequência de ligação na maioria das ilhas foi o que nós herdamos falta de regularidade horários poucos adequados e muita imprevisibilidade tínhamos ilhas se agora está-se a falar de sitiados eu acho que este termo é exatamente o colega está a ver ao espelho e dizer sim até 2016 é o que nós estávamos portanto os armadores aparavam de forma fragmentada tentou-se harmonizar o mercado nós estávamos a ter frequência de voos previsibilidade e em 2020 tudo parou e com isso houve aumento dos principais fatores de produção e consequentemente a própria companhia onde nós temos receitas e prejuízo passou a ter prejuízo e nós estamos a falar da ligação entre as ilhas e dizer que nós tínhamos um estudo que mostrava que era viável até 2016 e com todos esses fatores que eu já evidenciei aqui ignorar esses fatores e dizer que tinha pernas para andar ou que os contratos foram unioninos eu sinceramente não posso concorrar com os meus colegas porque perante o contexto eu acho que o governo liderou muito bem esse processo e não estamos agora pelo facto de o que se está aqui a pedir é um pouco de paciência nós lideramos um processo e aí é que é o bom senso já chegamos a um momento onde estamos a sair da parte escura provocada pela covid e consequentemente pela guerra na Ucrânia que nós não sabemos até quando vai terminar e portanto aqui o governo andou muito bem nós paramos aqui é que é ter humildade humildemente analisou-se sim os pontos fortes e os pontos fracos para retomar de novo quando se fala que os valores são elevadíssimos este contrato demonstra claramente que o valor que se está-se a prever para a compensação é de longe inferior ao praticar até aqui então isto demonstra claramente que nós estamos a preocupar em salvaguardar o interesse dos caboverianos e garantir sobretudo a ligação entre as ilhas em que sentido é que é inferior ao praticado até aqui porque já se falou em valores de 330 mil contos que estava consignado também no orçamento de Estado ou tinha vindo a ser consignado no orçamento de Estado esse valor de 3 milhões de euros 330 mil contos e agora passa-se para 6,6 milhões de euros não a demonstração que está no contrato a demonstração financeira que está no contrato demonstra claramente que até aqui estava-se a praticar a volta de 1 milhão e esse valor vai-se diminuindo consideravelmente porquê? Porque a companhia não estava a funcionar estava parada nós queremos a ligação entre as ilhas ou queremos que pura e simplesmente eliminemos a companhia não eu acho que o bem-estar dos cavo-varianos a ligação entre as ilhas é o grande propósito deste governo portanto acho que o caminho agora está muito bem analisado aprendeu-se com os erros do passado e este novo aditamento traz de uma forma transparente aplicação deste contrato e de certo que os cavo-varianos vão ficar satisfeitos com esta nova concessão Muito bem vamos então também às réplicas começamos então por João do Carmo Vamos ouvir o representante da maioria o representante do MPD vê-se claramente que não está preparado para este debate um esclarecimento muito rápido o valor era de 360 mil contos por ano portanto o valor foi duplicado portanto este esclarecimento que fica claro para os ouvintes da TCV a indenização compensatória era de 360 mil contos neste momento duplicou-se este valor portanto não é verdade que vai-se pagar menos com o o novo contrato assinado foi anexado a demonstração de resultados como acaba de dizer o deputado Sérgio que em vez de se anexar o balanço que se permitia ver o passivo e o ativo e poder-se ir assim a os investimentos não se consegue com este contrato ver se haverá investimentos se haverá barcos novos se haverá barcos seminovos portanto há também neste contrato uma cláusula de exclusividade um artigo de exclusividade isso é grave o que quererá dizer o governo o governo quer dizer que os que já estão no mercado fora a concessionária já estão mais nenhum armador nacional poderá com este contrato assinado entrar no mercado marítimo isto é grave e é inconstitucional o PCV também vai agir nesta matéria portanto há aspectos neste contrato que são autênticas abarrações escraxido isso tenho de dizer que as contas as contas não são publicadas as contas não são publicadas perguntamos porquê que as contas não são publicadas o novo tarifário entrou em vigor um dia um dia antes da assinatura da revisão porque que no mesmo dia do pagamento do novo valor da compensação o que que isso significará significará a desconfiança da concessionária para o governo significará uma garantia à concessionária ou será a chantagem ao governo este procedimento é dá sinais de desconfiança isso é gravíssimo o que está a acontecer entre o governo e a concessionária este procedimento é munido de indícios graves de desconfiança e mais ontem foi foi assinado portanto o aumento das tarifas que entrou em vigor hoje eu vou falar disso falaremos do novo tarifário daqui a alguns instantes na próxima ronda pode prosseguir pode prosseguir vou prosseguir vou prosseguir 6,6 milhões de euros à cabeça imediatamente no dia 20 logo com a assinatura deste acordo maligno para os cavaliantes repare neste procedimento repare que as coisas acontecem um dia antes da assinatura desta adenda não se pode não se pode definir regras de regulação de mercado num contrato não se pode isso mostra aquilo que temos demonstrado desde desde o início os zigzags deste governo o governo desmantelou a agência marítima portuária desapareceu a regulação económica marítima e a regulação económica passou por vários departamentos dentro do ministério com vários zigzags nem o governo sabe onde está a regulação económica marítima nem o governo sabe portanto comete um grande erro colocando regras de regulação do mercado neste contrato que acaba-te de assinar hoje já falei do artigo de exclusividade que é uma inconstitucionalidade grave eu fico perguntando às vezes onde estão os nossos armadores muito sinceramente que estão a sofrer que estão a sofrer desde este concurso internacional os armadores nacionais neste momento estão com problemas sérios financeiros as suas empresas estão a fazer o presidente o presidente desculpe-me interrompê-lo o presidente da associação cabo-verdiana dos armadores da marinha mercante disse hoje a rcv que a medida do governo corresponde aos anseios dos armadores nacionais ele é o representante da cvi sabias o presidente da associação dos armadores é representante da cvi sabias deste jogo não sabia pois é verdade os outros armadores têm problemas sérios de funcionamento estão a fazer despedimentos não receberam dividendos de 2020 não receberam dividendos de 2021 eles assinaram com o governo na altura da criação desta empresa compromissos que o governo não assumiu até agora o abate de 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 portanto estas empresas estão com problemas sérios a declaração foi dada faz parte deste jogo que está a acontecer o representante que falou é o representante da Cabo Verde Interilhas obviamente ele preside a associação por terem maioria portanto todo este jogo é um jogo que nós vamos continuar a acompanhar porque vamos fazer tudo para esclarecer aos cabverdeanos deste imbróglio deste acordo maligno que pior vamos continuar a ter problemas nos transportes marítimos em Cabo Verde o governo não tem solução de curto prazo e o governo não dá sinais sérios de solução de longo prazo porque fala-se num empréstimo de 15 milhões de dólares e o ministro do mar hoje falou claramente que essas embarcações serão dadas de graça a atual concessionária onde ficam os nossos armadores nacionais este governo colocou de lado os armadores nacionais isso é grave não se pode admitir isso em Cabo Verde portanto fico por aqui porque eu tenho muita coisa a dizer sobre o aumento das tarifas falaremos daqui a alguns instantes sobre a questão do aumento das tarifas António Monteiro o que rematar em relação a esta primeira abordagem infelizmente nós estamos numa situação difícil o país não está bem eu no lugar do meu colega e amigo Célcio Ribeiro e eu sei que ele não concorda com o que está a passar no sistema de transportes marítimos cabredianos pois conheço há pouco tempo mas sei que ele é um excelente técnico e portanto ele sabe fazer contas ele sabe fazer contas e sabe perfeitamente que as coisas não estão absolutamente nada 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 bem e por mais que o governo tente esconder a verdade mas a verdade é como o azeite acabará sempre por vir à tona e nós saberemos um dia a verdade dizer Jefferson que esta adenda o governo poderia poupar o país deste vexame nós estamos perante um vexame porque em nenhum país que os seus governantes se dizem dignos do seu povo amigos do seu povo fariam fariam uma barbaridade repito para não se pensar que eu enganei uma barbaridade que é o que está a acontecer vir num contrato que já era leonino já era lesivo eu devo dizer ao meu amigo Celso que o estudo da viabilidade económica financeira da CB Interilhas previa que em 20 anos de concessão o país iria pagar aproximadamente Celso em compensação 12 milhões de contos 110 milhões de euros sensivamente isto na altura quando se assinou mas hoje o que é que nós fazemos nós para além daquilo que vai se pagar que o governo vem confirmar 6.6 milhões de compensação anual vamos dar agora mais quatro navios ora isto só pode ser brincadeira de mau gosto só pode ser brincadeira de mau gosto porque se os armadores que haviam tivessem a oportunidade de ter somente 500 mil contos eu garanto-vos que teríamos neste país navios suficientes para ligar todas as ilhas a preços bastante atrativos para a nossa sociedade Cabo Verdean mas eles os nossos armadores quando precisaram do governo para dar aval de 45 mil contos 55 mil contos repare Jefferson que eu estou a dizer 45 mil contos 55 mil contos para comprarem navios e trazerem o governo não respondeu não respondeu com esta crise de navios que nós temos há bem poucos dias o navio motor solta vento navio motor solta vento por causa de ter um motor avariado foi vendido para sucata ora pergunta-se não podia o governo comprar este navio já que quer comprar navios e colocar o motor neste navio mesmo que este navio ficasse para os alunos da escola do mar poderem praticar não não se fez nada disso não se fez nada disso daí que a nível dos transportes marítimos estamos infelizmente num mau caminho e eu aqui não condeno a CV Interilhas porque a CV Interilhas enquanto uma empresa privada se consegue levar a água ao seu muinho da forma como está a culpa não é desta companhia a culpa é do governo que nem tem a capacidade de fazer a regulação e eu volto a lembrar aos cabro de Anos que em três anos e meio sensivelmente garantias do ministro Abrão Vicente no parlamento quando da interpelação da Ocide sobre a economia marítima disse que já se tinha pago 2.5 milhões e que a companhia dizia que faltavam ainda 10 milhões de euro 2.5 milhões de contos 2.5 milhões de contos cerca de 23 milhões de euro a companhia dizia que o governo estava em dívida em cerca de 10 milhões de euro cerca de ainda de 1 milhão do conto e eu até disse no parlamento será que a companhia diz isto porque eu tive informações dignas para pressionar o governo ou para fazer chantagem sobre o governo houve quem no parlamento concordasse com a Ocide portanto o governo deve ainda vai a tempo de parar chamar os técnicos campurianos que há muitos são professores nas nossas universidades no ISEC Mar na Universidade do Atlântico são professores conhecem o métier que venham resolver o problema este país não é um país em que o dinheiro cai do céu não nós não podemos continuar a endividar este país e a fazer coisas que uma criança de quarta classe não faz isto não é admissível portanto o governo pode eu peço de acesso de acesso como amigo de Cabo Verde sei que és como técnico sabes que não é este o caminho que este país deve seguir não é não pode continuar neste caminho é preciso arrepiar caminhos é preciso mandar os nossos marinheiros nomeadamente os capitães os chefes de máquinas por essa Europa fora norte da Europa para o Japão conhecem navios e resolve-se o problema porque é que antes nós conseguíamos resolver o problema tínhamos esta capacidade é claro que tivemos um tempo em que por culpa do governo anterior tivemos também alguns problemas com os acidentes não vamos aqui esquecer isto é verdade sim aconteceu mas não é por causa disso é que nós agora vamos meter este país no fundo não não podemos e temos a obrigação de garantir as ligações de forma segura tranquila com previsibilidade para que a economia deste país possa funcionar mas por este caminho que o MPD e o governo o MPD estão a seguir tenho dúvidas e aqui desculpar-se com a Covid de 2020 março de 2020 até 2022 desculpar-se com a guerra da Ucrânia desculpar-se com a seca não colhe não colhe porque tecnicamente pode-se perfeitamente resolver esta questão e o governo volto a repetir nesta matéria completamente sem norte estava sem norte na questão dos transportes aéreos agora a bússola está completamente desorientada não sabe para onde ir Celso Ribeiro não realmente eu não nessa última parte eu não posso concorrar com o meu amigo Monteiro que também sei que consegue ver as coisas com racionalidade contrariamente ao que vem dizendo o colega João do Carmo porque aquela informação de dizer que entramos para o debate sem preparação demonstra alguma irresponsabilidade mas nós estamos tranquilos porque não é possível convencer um fanático de coisa alguma pois as suas crenças são muito mais fortes e não baseia em realidade e é o que vem demonstrando com base em achismo eu discorro do colega Monteiro quando diz que está-se a norte e que não podemos desculpar com a situação que aconteceu até 2022 e que vem acontecendo porque nós não sabemos até quando essa situação vai porque se não vejamos em 2000 o contrato foi assinado em fevereiro de 2019 no entanto entrou em funcionamento em agosto de 2019 no primeiro ano de concessão os números são claros foram realizados cerca de 4.075 ligações entre ilhas com isso transportando cerca de 424 mil passageiros cerca de 89 mil veículos cerca de 42 toneladas de carga no geral fevereiro de 2020 34 mil passageiros transportados o que representa quase um acréscimo de 34% comparado com o mesmo período do ano anterior ignorar esses factos dizer que nós estávamos no caminho certo eu ali com toda a minha consciência com toda a minha honestidade digo que sim foi interrompido esse sucesso o caminho que nós estávamos a procurar com essa situação e aconteceu se compararmos com os números mundiais cabe ver não é um mundo à parte só a ilha do maio passou a ter 5 ligações semanais regulares 2 com cargas de passageiros e 3 com cargas com passageiros registrando um acréscimo de 15% a ilha da brava que passava meses passou a ter navio estacionado à noite e com ligação frequente no terceiro trimestre de 2021 houve um aumento de 17% número de navios movimentados nos portos nacionais que representa um aumento de 105% número de passageiros movimentados com isso demonstra claramente que a política estava que existia previsibilidade que existia sustentabilidade e que existia segurança ninguém disse que estamos num mundo perfeito que neste momento a situação é o que nós desejamos ou o que nós queremos não todos nós somos claro em analisar os factos e estamos a analisá-los com responsabilidade e o sinal dessa responsabilidade contrariamente ao que se está aqui a dizer que esse contrato é inconstitucional que não se devia fazer portanto numa lógica de complementariedade eu pergunto ao colega João do Carmo o que é que ele considera sobre a entrada do navio Polares agora o que ele diz aqui tem credibilidade o que o representante do armador pelo facto de eu não confirmo o que ele acabou de dizer mas eu considero o responsável o suficiente para dizer o que disse pelo facto de desempenhar uma função não pode representar uma classe com isenção e com profissionalismo não nós respeitamos a opinião das pessoas e quando essa personalidade veio ao público afirmar que estão de acordo com essa política nós devemos pelo menos dar benefício de dúvida e deixar o tempo provar não é porque nós não acreditamos e nós estamos a exigir exatamente as mesmas coisas que nós tivemos tempo para os fazer e não conseguimos e agora descredibilizamos tudo e até a palavra das pessoas quando perguntou pelos navios pelos armadores eu volto a repetir o que os armadores estão a sofrer hoje em dia são as consequências da política castadora dos 15 anos da governação do PICV com a tentativa de introduzir uma companhia estatal porque nós querendo ou não basta analisar para se chegar à conclusão que a entrada de Fast and Fair foi sufocar e obrigar as outras companhias desaparecerem não é apenas em 5 ou 6 anos se vai levantar eu acho que com o que nós estamos a fazer eu acredito sim eu acredito e eu acho que o caminho está a ser seguido com cautela e essa revisão esse aditamento demonstra claramente esta cautela e essa segurança e quando diz que o contrato não tem demonstração de resultados e que não existe resultados é na mesma linha do João do Carmo porque se entrar no anexo e encontrar aqui a demonstração financeira se tem capacidade de pelo menos analisar isso facilmente consegue tirar onde nós estamos e onde nós partimos eu consigo se o senhor não consegue lamento João do Carmo falemos então da questão das tarifas atrelado praticamente à notícia da assinatura do aditamento do contrato de concessão veio então esta notícia da nova tabela com o aumento das tarifas para os transportes marítimos interilhas como disse há bocado o presidente da associação cabo-verdiana dos armadores da marinha mercante disse que a medida do governo corresponde aos ensaios dos armadores nacionais mas já do lado dos passageiros que têm vindo a ser abordados pelas várias reportagens da RCV e também da TCV nota-se sobretudo preocupação no fogo por exemplo um exemplo que me vem agora à tona proprietários e operadores econômicos dizem-se obrigados a pagar o dobro daquilo que pagavam antes para as viagens de e para a ilha do fogo de uma forma geral os cidadãos consideram também que a medida é inoportuna e que também a este lado irá encarecer ainda mais o custo de vida das pessoas opinião corroborada pela ADECO que fala que não se considerou a vertente consumidor alertando para a subida de preços de bens e serviços que esse aumento pode provocar portanto já temos uma inflação nos 7.8% o que é que esse aumento de tarifas vai trazer? Obrigado caro jornalista por esta questão contudo rapidamente só para alguns crescimentos caro caro deputado Celso que está na adenda a demonstração de resultados isso eu afirmei não de tudo as minhas palavras deveria estar o balanço eu disse que deveria estar sim o balanço outra coisa o senhor deputado acaba de contradizer as afirmações dos presidentes das câmaras municipais da Brava e do Maio que deram voz ao povo destas ilhas reclamando do isolamento destas ilhas falo com o presidente das câmaras municipais destas duas ilhas que vocês são do mesmo partido para ouvir a opinião deles sobre esta matéria outra coisa caro jornalista que eu gostaria também de esclarecer aqui é que no atual contrato assinado as indenizações compensatórias são pagas antes tanto anualmente pagas-se primeiro as indenizações compensatórias na totalidade dessas abarrações vamos aqui falar de um monte várias abarrações aqui mas pronto vamos a questão concreta do aumento da tarifa vamos ter por exemplo uma viatura ligeira de São Vicente Porto Novo passa a pagar 1310 escudos por cubicagem que vem a ser à volta de 11 mil escudos com uma viatura ligeira já vimos as contas para uma carrinha que diariamente fazem o transporte de mercadorias produtos que vem a abastecer o mercado de São Vicente e não só vão passar a pagar cerca de 10 mil escudos a mais isso é uma afronta à economia destas ilhas e do país são uma afronta a consequência imediata evidentemente será o aumento do preço dos produtos agrícolas vindos das ilhas de Santo Antão e não só porque a questão é nacional mas só dei o exemplo daqui desta linha São Vicente de Santo Antão eu até nesta matéria estranho o silêncio dos presidentes das câmaras de São Vicente de Porto Novo Ribeira Grande e Paulo até hoje ficaram em silêncio vamos aguardar as medidas entraram em vigor agora ainda vamos a tempo de ouvi-los nos próximos dias vamos a ver se eles irão pronunciar em defesa do povo das suas ilhas e não defender as péssimas decisões do seu partido o desclarecimento senhor deputado Celso sou sim fanático sou fanático por Cabo Verde vou continuar a ser este aumento nós temos um aumento da inflação nós temos um problema sério neste momento do poder de compra redução do poder de compra do Cabo Verde que é um tema que acho que estava agendado para este debate cada vez mais o Cabo Verde tem tido dificuldades para digamos satisfazer as suas necessidades básicas esta decisão de ontem e de hoje vai piorar ainda mais o poder de compra dos Cabo Verde ainda não vimos o impacto mas eu acredito que o impacto será terrível só o exemplo que nós demos de uma viatura ligeira o aumento é exponencial o aumento é gritante quando se fala do transporte de cargas o aumento é gritante o impacto num quilo de batata num quilo de tomate num quilo de laranja será um impacto terrível também o Cabo Verde passará a ter mais dificuldades para colocar a panela ao lume o Cabo Verde vai empobrecer ainda mais o governo está a tomar um conjunto de medidas que não está a resolver o problema do poder de compra dos Cabo Verde todas as medidas rapaz o governo está neste momento a arrecadar mais impostos tem mais receitas pergunta-se porquê que esse aumento de receita não se traduz no maior poder de compra dos Cabo Verde antes o governo não consegue fazer isso o que é que o governo faz com o aumento de receita sustenta o governo gordo que tem o governo bem nutrido que tem o governo com quase 30 pessoas cria quase todos os dias institutos coloca pessoas militantes do MPD em cargos com salários churudos este aumento de receita é para sustentar os gostos do primeiro ministro e do MPD isso é grave o Cabo Verdeano não está a tirar nenhum benefício do aumento de receitas há claramente em Cabo Verde o governo está a arrecadar mais impostos está a ter mais receitas esta seria uma boa oportunidade para o governo avançar com uma medida que já foi aventada no início deste mês no final de março da aplicação da possibilidade de aplicar medida do IVA zero em certos produtos alimentares essenciais foi uma proposta do PCV foi uma proposta o PCV falou em IVA zero para água e eletricidade água e eletricidade combustíveis e todos os produtos da primeira necessidade é portanto a proposta do PCV é muito clara zerar o IVA para a energia os combustíveis todos os produtos de primeira necessidade este governo não tem coragem de fazer isso este governo é incapaz de tomar uma medida que beneficie o povo cavalliano é basta ver todas as medidas em sequência para ver que a cada dia o poder de compra do cavalliano é menor a cada dia o cavalliano está a empobrecer-se a cada dia temos mais pobres em Cabo Verde a cada dia o cavalliano tem dificuldades de levar a panela ao lume estamos perante um péssimo governo um governo inimigo dos cavallianos vamos agora ouvir António Monteiro em relação a esta questão do aumento das tarifas de transporte marítimo e também já agora aventando esta possibilidade da aplicação do IVA Zero para produtos alimentares essenciais sim muito obrigado Jefferson mas permitam antes dizer aos meus colegas que o governo afirmou no parlamento que nestes três anos e poucos meses já pagou mais de 2.5 milhões de contos de compensação portanto não pode ser um milhão de conto anual um milhão de conto um milhão de euro anual não 2.5 milhões de contos 23 milhões de euros sensivelmente e há um outro problema que este acordo ou esta adenda veio trazer que é um problema que já existia no acordo principal no acordo inicial que tem a ver com o monopólio da exploração das rotas marítimas ora não se pode impor um monopólio neste país ainda mais num setor que é a autostrada do desenvolvimento de Cabo Verde porque temos que deixar os cabredianos com capacidade financeira com know-how a possibilidade de darem o contributo deles para o desenvolvimento deste país não se pode amarrar esta possibilidade aqueles que querem ajudar no desenvolvimento do país relativamente ao aumento do preço eu não sei eu acho que alguma coisa aqui não está a bater certo não está não pode quer dizer você tinha um contrato com um estudo de viabilidade económica financeira que apontava para um valor a companhia poderia deveria melhor deveria apresentar cinco navios apresentou dois o governo vem agora dizer que vai dar 6.6 milhões de euro cerca de 700 e tal mil contos por ano mas mesmo assim vai permitir que se aumente antes da entrada da adenda um valor quer das passagens quer do transporte de cargas ora isto só pode ser desrespeito total pelos cabos clientes eu faço daqui um apelo ao senhor primeiro ministro o doutor Ulisses Correia Silva pelo amor de Deus vejam o que é que está a passar neste setor não é normal não é admissível isto choca com todos os interesses e choca com a forma de ser e de estar dos cabos diantes doutor Ulisses Correia Silva faça alguma coisa não deixe que seja o povo a fazer isto toma uma decisão reverta essa posição é anormal é desrespeito para com esta população caberdeana não pode ponha um ponto final nisto bota a ordem na casa não permita que isso venha a acontecer como é possível que uma viatura que pagava 5 mil e 400 escudos Santo Antão São Vicente Santo Antão agora vai passar a pagar 15 mil e 400 escudos sai de 5 para 15 um aumento de 10 contos não é admissível um atrelado de São Vicente para São Nicolau 170 contos não é possível só pode ser brincadeira e não venha aqui dizer que não os combustíveis aumentaram não é possível em 2012 um litro de gasóleo para o setor marítimo naquela altura havia flutuações mas estava a volta de 101 102 escudos o litro quanto é que está hoje está mais barato está mais caro não não pode ser quanto é que gasta um motor de um navio por exemplo Dona Tututa tem 3.176 kilowatt dois motores 3.176 kilowatt se admitirmos que o motor gasta 220 a 230 gramas por quilowatt hora e se admitirmos que o navio anda a uma velocidade média de 12 milhas por hora é fácil sabermos quanto combustível portanto não brinquem com este povo não façam este povo perder a sua normalidade de ser e estar tudo tem limite o governo tem que arrepiar caminho eu peço encarecidamente e se tiver que ajoelhar utilizando a expressão do doutor Amadeu Oliveira eu ajoelho perante o Ulisses Correia Silva retire esta barbaridade do aumento do preço da forma como aconteceu e mais do que este aumento do preço é a xenofobia que se introduziu neste sistema o caverdiano paga um valor e o que não é caverdiano leva com a batatada na cabeça não pode ser o que não é residente o que não é residente sim não pode ser isto Cerso nós somos amigos e eu acredito que tu não estás de acordo com isto vamos fazer pressão conjuntamente porque o país é nosso os governantes e nós os políticos estamos é de passagem nesta atividade uns demoram mais do que outros como é o meu caso mas é de passagem e queremos servir não podemos permitir isto não se pode dar tudo mas tudo a alguém a uns e tirar tudo do povo para que estes alguns tenham tudo que querem ter não não pode nós não podemos estar a dar 6.6 milhões de euros mais de 700 mil contos por ano dar mas comprar mas quatro navios com o dinheiro do povo aumentar as tarifas esquecermos que a autostrada das ilhas é o mar o governo quando investe numa estrada da cidade de Mendelo para a Bahia está a facilitar a ligação entre a cidade e a Bahia quando investe numa estrada da praia para o Tarrafal está a facilitar quando investe no transporte marítimo de São Vicente para a praia ou da praia para o Maio ou de São Vicente para o Salo ou para o São Nicolau ou para qualquer das ilhas está a investir na autostrada de Cabo Verde não das ilhas mas na autostrada de Cabo Verde portanto Jefferson eu não posso aceitar eu acho que é de uma insensibilidade tremenda tremenda aumentar o valor das passagens o valor da mercadoria da forma como foi é brutal é falta é falta de respeito para com a população cabreana e o povo exige que se o respeite deputado certo António Monteiro vamos então ouvir o deputado Célio Ribeiro senhor deputado aqui digamos que um grito de desespero por parte do deputado António Monteiro é expectável então que com este aumento de tarifas tanto de transporte de passageiros como também de cargas venha então se repercutir ainda mais no preço dos produtos nos bens nos bolsos dos caboverdianos mais uma vez para dizer que este grito do colega Monteiro é também o nosso grito uma vez que é o grito do povo caboverdiano porque o nosso povo espera tudo dos poderes públicos nomeadamente saúde educação segurança intervenções em momentos de emergência mas eu não posso concorrar com o colega e amigo que eu sei que tem muita sensibilidade e agora com este discurso eu não posso concordar porque por alguns instantes ele esquece de onde é que chegam os fundos impostos que deveriam ser pagos eu sublinho que deveriam ser pagos por todos então eu penso que é fundamental termos sempre presente o nosso país e as suas limitações em dar todas as respostas à procura por isso eu acho que aqui estamos plenamente de acordo agora ao dizer que eu podia concorrar com ele relativamente à fixação dos preços para se situar também no limite temporal isto é quando é que aconteceram as últimas atualizações 2006 2006 portanto já lá vão e 2012 e neste interégono nós tivemos várias consequências e nunca se mexeu nos preços porque se tivessem sido feitos as atualizações regularmente se calhar não estávamos nessa situação nós sabemos que a sustentabilidade mas a atualização salarial também não está a acompanhar pode não estar a acompanhar mas nós ultimamente fizemos 17 atualizações que o partido que esteve 15 anos não conseguiu fazer e com isso nós tivemos a priorizar em que pelo meio pandemia e outras coisas para responder à sua pergunta agora para continuar nós tivemos esse desfazamento de 2016 e de 2012 2016 cargas 2012 passageiros portanto em algum momento tinha-se que se fazer agora quando o colega Monteiro diz porque é o único que sai de bater aqui com alguma coerência porque o João do Carmo entrou aqui fez várias incursões com o único propósito de describilizar mas todo mundo já conhece a forma como debate o colega João do Carmo portanto dou de barato às suspeições e às insinuações que levantou aqui mas para dizer ao meu amigo Monteiro que ele sabe eu sei que sabe muito bem que os cálculos do transporte dos veículos é feito por metro cúbico no preço que ele acabou aqui de dizer por exemplo a título de exemplo um DIN 150 que pagava de facto 5.320 que representa o que? 245 escudos por metro cúbico e esse valor a nova proposta de 245 passou para 466 portanto aqui nós temos que falar em valor absoluto também para esclarecer porque neste momento eu acho que um pouco de pedagogia faz parte porque quando eu venho aqui e digo passou para 10 mil escudos certo é o valor mas o que é que aconteceu? nós no passado fez-se apenas a fixação do preço sem terem conta esses padrões nem o peso nem o metro cúbico está-se a fazer aqui uma atualização com alguma racionalidade com alguma razão que é o que se pede aqui ou o metro cúbico ou o peso eu concordo que o colega Monteiro também não está de acordo que de 2006 esta parte não se fez e que não se deve fazer fez o que é que se fez? em vez de 2.245 passou-se a cobrar 466 por metro cúbico muito mais baixo do que se estava a prever que era de 1033 escudos metro cúbico portanto eu acho que a população também lá em casa interessa esses detalhes para melhor concluir o nosso papel quando estamos aqui a debater explicar a opinião pública os pressupostos que estão por detrás de determinados processos agora indo ao que disse o colega João do Carmo demonstra claramente que ele está desatento porque ouviram na televisão em Portugal que se vai baixar IVA Zero no dia seguinte começaram a propalar IVA Zero colega João 19 produtos desde 2003 o vosso governo fixaram IVA Zero nos produtos essenciais eu posso até lhe enviar esses produtos os produtos essenciais básicos IVA Zero sempre existiu é uma falácia dizer que o governo está a arrecadar mais receita demonstra claramente que não percebe já agora nada não preparou também para esse debate porque está a confundir aqui o conceito econômico contabilístico e empresarial que não se aplica aqui não é um botiquinho onde eu tomo e entrego outro produto não se está a se arrecadar é porque nós temos uma máquina fiscal a trabalhar eficientemente temos mais empregos temos mais salários é esta lógica não é vir cá tentar confundir a opinião pública dizer que nada se está a se fazer se está a se arrecadar e no vosso tempo com 23 membros que pagavam salários absurdos para o país nós temos um teto salarial decentemente fixado portanto vir cá comparar situações incomparáveis eu acho que é o limite do não debate porque isto demonstra claramente que não percebe a importância de IVA que é um imposto indireto onde se recomenda a sua aplicação vá ao Boletim Oficial de 2013 até eu posso lhe dar o número e vê que esses produtos já existem portanto é uma não questão e demonstra claramente que ouviram esse barulho de algum lado e estão a tentar passar porque a vossa política é de coisas e coisinhas para tentar confundir se quer falar de economia então traga assuntos de economia e não fala de coisas e coisinhas que são espumas do dia a dia certo meus senhores já estamos a chegar ao fim desta edição do Em Debate e agora para breves palavras de considerações finais Jefferson permita-me só rapidamente para contribuir o seguinte posso? pode deixar então para as considerações António Monteiro pode deixar para as considerações finais uma vez que já estamos mesmo a terminar o programa damos a palavra a João do Carmo três minutinhos e depois para António Monteiro Obrigado caro jornalista eu gostaria de pedir ao deputado Celso para dar para dar esta aula magna aos condutores de carrinha de transporte de São Vicente e Santo Antão eu gostaria de convidar o deputado Celso para dar esta aula magna de economia ao povo por essa afronta é grave o que acabamos de assistir aqui o MPD apoia todas as medidas do governo é grave o que o deputado Celso acaba de dizer mostra claramente que temos um partido que não serve o povo de Cabo Verde um desconeximento a dizer ao deputado que o PCV reduziu a carga fiscal e aumentou os salários em 2012 2014 em 2016 é verdade sim que não houve atualização de preços mas sempre houve pagamento de indenização compensatória o governo arrecada mais impostos fruto do aumento da carga fiscal introduzido em 2022 que o governo do MPD fez é verdade sim que há mais receitas e o aumento de receitas serve para o MPD sustentar este governo gordo e bem nutrido o povo não vê nenhum sinal do aumento das receitas públicas em Cabo Verde não preciso das suas aulas convido novamente o deputado de Sérgio a dar esta aula magna aos condutores de carrinha de Santo Antão e de São Vicente o povo de Cabo Verde vai ouvi-lo com muita paciência esta aula magna por esta afronta o governo está o governo do MPD está a afrontar o povo de Cabo Verde não sabemos daqui a alguns dias vamos ter um impacto deste aumento de carga da tarifa certo o João do Carmo num quilo de batata num litro de feijão vamos ter um impacto em todos os produtos agrícolas em Cabo Verde o povo vai ficar mais pobre com esta medida as pessoas vão ter mais dificuldades com esta medida e vamos continuar em Cabo Verde sitiados no nosso próprio país o governo não tem solução para curto prazo a nível dos transportes marítimos e a solução que o governo nos apresenta a longo prazo também é uma péssima solução vai dar de barato quatro navios com o dinheiro dos cabredianos a esta concessionária coloco ao lado os alunos condicionais muito obrigado muito obrigado senhor jornalista António Monteiro obrigado Jefferson não é só para dizer ao colega Celso Ribeiro que eu sei que é uma pessoa que entende muito bem de números que eu daria-me por satisfeito e não faria nenhum barulho mas nenhum se o que disse sobre o metro cúbico a ser pago correspondesse à verdade mas infelizmente não é este o valor Celso vou dar-vos um exemplo uma carrinha de Maxi de Zuzu 1.310 1.310 1.310 uma carrinha de Maxi de Zuzu tem de cubicagem cerca de 15 metros cúbicos tem 1.80 por 5 metros de compridos e 1 2 de altura pagava antes pagava antes 5.400 paga agora 15.200 1 metro cúbico de carga daqui de São Vicente para San Nicolau 1 metro cúbico são 3.600 escudos uma carrinha que leve 10 metros cúbicos pagava antes 36 contos para ir para San Nicolau agora paga 70 contos 70 e tal segundo informações que me deram eu disse no início que um atrelado paga 170 contos daí se for este o valor de 400 e tal de metro cúbico eu calmo-me mas não é certo deram-lhe informações erradas deram informações erradas e quanto a questão do preço dos combustíveis em 2012 um litro de gasóleo marítimo eram 101 102 escudos em 2012 depois baixou para valores de 60 escudos baixou para valores de 50 escudos 70 80 e agora está a volta de 100 103 105 escudos um litro agora e quando o combustível baixou o gasóleo baixou os preços não baixaram os preços mantiveram em 2012 daí que precisamos sem sombra de dúvida de ter uma entidade reguladora não uma entidade dentro do ministério uma entidade fora do ministério para poder cumprir as suas responsabilidades perante o povo mas termino Jefferson rapidamente pedindo ao primeiro ministro Ulisses Correia Silva em quem o povo votou para primeiro ministro para mandar imediatamente parar esta atrocidade contra o povo de Cabo Verde e peço desculpas por ter usado neste debate expressões no tanto quanto fortes Celso Ribeiro notas finais muito obrigado sim exatamente para dizer ao colega João do Carmo eu vi que ficou um pouco com algum desconforto mas eu tive pura e simplesmente a pegar nas palavras que ele esteve aqui a usar para ajudá-lo eu não estou a dar e nem a minha pretensão dar aulas aqui nós somos deputados e o nosso papel é esclarecer a opinião pública e fazê-lo com responsabilidade e sobretudo com verdade dizer que este governo não está a ver para a população também não corresponde a verdade aumentou o salário mínimo por exemplo de 13 para 14 mil escudos atualizou o salário na administração pública e dos pensionistas do NPS entre 1 a 3,5% que demonstra um esforço de 100 mil contos regularização do processo na evolução de carreiras que vocês deixaram 17 carreiras por atualizar um esforço de 250 mil contos portanto este é o governo que vocês dizem que tem muitos impostos 600 mil que é o que o orçamento está aí claro demonstra que é o que se consegue arrecadar com 8,8 milhões não nós fizemos o país a crescer nós estamos a fazer o país crescer mas o crescimento não significa que aquele dinheiro está aí para ir buscar é isso que o senhor quer dizer à população eu não estou a dar aula estou apenas a explicar à população nós saímos de uma situação estamos aí na cauda das escadas subimos e estamos agora com a cabeça fora e este governo está a demonstrar que tem capacidade para conduzir este país aonde nós almejamos país de desenvolvimento só para terminar eu volto a explicá-lo não é ir dizer aos camionistas à população lá em casa porque esta política esse populismo esse negacionismo que vocês usam para tentar descredibilizar todas as políticas particularmente as políticas sociais deste governo não passa porque essa tua argumentação demonstra claramente que o único propósito é confundir porque não percebe o que é que está a dizer é só isso que eu queria dizer muito obrigado muito obrigado deputado Celso Ribeiro em representação do MPD deputado António Monteiro da UCID e também deputado João do Carmo do PICV em mais um Em Debate aqui na TCV queremos então agradecer ao senhor telespectador por acompanhar mais esta edição do Em Debate esperemos que tenha sido esclarecedor para si agradecemos a sua fidelidade até daqui a 15 dias muito boa noite obrigado muito obrigado 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 obrigado